Hahahaha Só limpinha, né? Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show! Tudo bem? Tudo bem. Tá de boa? De boa, tranquilidade. Ih, tá geladinha. Tá. E aí, trampando? Trampando. Isso aí, eu tô vindo do interior aí. Né? E você? Esperando a patroa aí, não? Não, eu tô esperando a horária do trampo aí pra ele me colocar no lugar. Ah, tá a trabalhar? Na hora, né? Rimpo, hein, mano? Como é? Ueira que sai. Bateu já. Bateu, sobe. Deixa eu te contar uma coisa. Pode falar. Você não sabe quem me dá uns pega, não? Embaixo do edredom. Ô, Delice! Como é só essa, pai? Edredom, assim, bem embaixo dele. Não, louco. Aí não rola. Como não rola, mano? Mas você sabe o que eu tô falando, mano? Embaixo do edredom? Isso, embaixo do edredom. Mas... Calma, não. Deixa eu te mostrar o que que é. Oxi. Tá nervoso por quê? Eu tô vendendo o edredom. Ah, o que é isso? Sai fora, rapaz. Tá tirando. Tá vendendo, mano. Desculpa, mano. Que horas aí, irmão? Meio dia e 14. Meio dia? 14? Beleza. E aí? Só de boa? Tranquilo. Tranquilidade total. Isso aí, mano. Esquentou, né? Bastante. Tô vindo do interior, mano. Um friozinho lá. Sempre assim, né, irmão? Você é casado? Não, não. Solteirão? Separado. Separou? Esse é dos meus, hein? Tamo junto. É nóis. Um abraço aí, de coração. Aí sim, hein? É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tá solteiro e eu também. O que você acha de dar uma pegada legal mesmo? Pegada legal? Pegada legal? Como assim? Não, dá uma pegada no edredom, mano. Você tá doido, Toninho? Pegada, mafiada e tal, edredom e tal. Hã? Aí tá tirando, hein? Tô tirando, mano. Você tá pensando o que eu tô falando aqui? Eu tô vendendo o edredom, mano. Aqui, ó. Tô vendendo o edredom. Bem bolada, bem bolada. Entendeu? Tô falando pra dar uma pegada no edredom, entendeu? Você vai ficar nervoso, mano? Calma, beleza. Oxi. Se inscreva no canal!